Pessoal da torcida Tricolor, estamos gravando o visitante Arena Condá, que é o último jogo, né? Então faltava gravar aí o Arena Condá, o último jogo da rodada do Campeonato Brasileiro, que praticamente não vale nada, a menos que aconteça algo muito improvável, que é o Grêmio perder ponto para o Corinthians, e a gente ganhar da Chape lá. E a gente vai falar um pouco desse vídeo, lembrando que esse vídeo, assim como muitos dos vídeos que a gente faz aleatórios, a gente não está conseguindo patrocinar vídeos e jogos, esse vídeo é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que OneFootball, o melhor aplicativo para você acompanhar tudo o que acontece. Obviamente, gente, você pode baixar o link que está aqui na descrição do site, você vai falar, poxa, mas está acabando o Campeonato Brasileiro, para que eu vou baixar o OneFootball? E por que ele vai baixar o OneFootball? Ele não precisa acompanhar só o Campeonato Brasileiro, e ainda que ele queira relembrar estatísticas, relembrar notícias, relembrar tabela, artilharia, está no OneFootball. E já vai ficar de olho no Campeonato Paulista, que já começa, na Copinha, na Pré-Libertadores, e lá tem tudo, desde artilharia, estatística, gols, a tabela, rodada, enfim, tudo, você pode voltar e ver como é que foi tal jogo, etc e tal, e depois acompanhar o vídeo aqui, que os vídeos de todos os jogos estão aqui no canal, então você tem tudo isso no OneFootball. E ainda nós temos uma coisa mais especial, para quem viu o vídeo de jogo, o vídeo de jogo não, o vídeo dos problemas que a gente fez ontem, a gente está com uma parceria com o OneFootball, é uma parceria que vai até o dia 2, então quem, a Vives vai deixar o vídeo de ontem aqui na descrição, acho que no final do vídeo, clica e veja como participar, que você pode ganhar uma camisa do São Paulo, é um concurso cultural, precisa responder uma pergunta, precisa ser criativo, é só até o dia 2, então tem que correr para que isso aconteça, então é isso, OneFootball é o melhor aplicativo para acompanhar futebol, pode acompanhar na Europa esse período que não está tendo, ou também seleção. Vamos voltar agora a falar do Arena Condal, só que só um esclarecimento para quem está assistindo esses vídeos, tudo em ordem cronológica, ontem vocês devem ter visto que entrou um vídeo que a gente gravou anteontem, no dia da live, e é um vídeo que fala dos problemas do São Paulo, eu convido todos vocês a assistirem esse vídeo, é muito importante que vocês assistam esse vídeo, eu vou falar mais desse vídeo e dos próximos que a gente vai fazer com essa temática, porque é muito importante para o nosso trabalho vocês entenderem por que que algumas colocações a gente faz. É muito importante para entender o que acontece com o São Paulo. Com o São Paulo, a gente simplesmente pegou o período de 2009, nesse vídeo, até 2012, até o fim de 2012, e pegamos os muitos problemas que o São Paulo teve, e que fizeram com que o clube parasse de ser protagonista nos campeonatos que disputou, nesse período, com exceção da Sul-Americana. Então, assim, a gente fez um apanhado desses problemas, eram tantos problemas e foram tantos erros, tanta coisa que o São Paulo fez errado, que a gente não conseguiu colocar tudo num vídeo, e o vídeo ficou enorme. Mas eu peço, assim, paciência para quem quiser saber o que está acontecendo em São Paulo. Ficou o quê? Tem 40 minutos o vídeo? 48. 48, o primeiro. E provavelmente teremos em três partes, porque tivemos uma gestão a idade. A nossa ideia era fazer a continuação na sexta, a parte 2 e a última parte, mas talvez a gente tenha que fazer em três partes. Não se preocupem, depois a gente vai fazer os anos de acerto, o que o São Paulo fez para acertar, para que a gente possa fazer um contraponto. Na verdade, eles estão dentro do vídeo, aqui não foram muitos, até dá para colocar dentro do vídeo. Então, dentro do vídeo a gente tem mudança de estatuto como um acerto... Não, não, mas o que eu estou dizendo é assim, dos anos que a gente ganhou, a gente vai tentar explicar o que aconteceu nos anos que a gente foi campeão, nos anos mais recentes, a era de ouro e a era de prata ali com o Rogério Senne, que culminou nos três títulos brasileiros, e a gente vai fazer também isso. Por quê? Para que vocês entendam como é que a gente pensa o futebol, por que que às vezes a gente defende que um técnico permaneça, por que que a gente critica um jogador, mas não necessariamente fala, Ai, o jogador tem que ir embora, porque tem jogador que dá a volta por cima. E o que o São Paulo está especializado é jogador da volta por cima em outro clube. Mas esse vídeo é apenas para falar, Arena Condá, mais uma arena que você visitou, né? E o que que pode falar? Primeiro vamos começar com periculosidade. É, não, nenhuma, torcida chapecoense, muito pelo contrário, é até amigável demais, eu também não gosto quando o clima é extremamente amigável, eu não acho, não é legal. Gente, só para vocês entenderem, o Gabriel, ele é aquele cara que enxerga a cada partida como uma batalha, ele está indo para uma guerra, e aí isso, isso, cada pessoa é de um jeito, por isso que ele é muito, absolutamente contra a fair play, para ele, na hora que você está disputando um jogo, você tem que disputar o jogo e tal, e a hora que você vai para o jogo, você está de cara fechada, você não está indo para se confraternizar, você está indo para derrotar aquele adversário, estou errado? Não, é exatamente isso, lá é um clima ultra amigável, eu fui lá em 2016, 2017, esse ano eu não conseguirei ir, primeiro por questões financeiras, mas em segundo, porque a única maneira que eu conseguiria ir seria de carro com alguém, e ninguém tem o carro para ir, e a gente também não conseguiria fechar esse carro, ninguém esteve muito afim de ir para esse jogo, o pessoal está meio desanimado, mas Chapecó, primeiro que ele é longe de, acho que todas as outras cidades de jogos que o São Paulo joga, mais ou menos assim, porque dá para você ir de carro, só que ele é longe de Curitiba, ele é longe de Florianópolis, ele é longe de São Paulo, que são 12 horas de carro pelo menos, em 2017 eu fui de carro com os amigos, a gente fez bate e volta, foi uma viagem um pouco irresponsável, porque a gente não dormiu, a gente foi direto fazer bate e volta, só de carro a gente teve 12, 13 horas para ir, 12, 13 horas para voltar, só 3 pessoas dirigiam o carro, enfim. Não façam isso, é o primeiro conselho gente, não façam isso, aliás, essa parte a gente não vai cortar porque o vídeo vai inteiro, mas não façam isso, é muito irresponsável, se for para ir, tenta alugar uma van, tenta fazer um esquema de revezamento, tenta dormir na cidade. Em 2016 eu consegui uma promoção de passagem aérea, eu fui pela Azul e se não me engano, eu estou falando às companheiras para deixar claro, porque em 2016 eu acho que só tinha voo da Azul e no máximo mais uma, mas eu acho que não tinha, e agora a Gol eu acho que tem dois voos por dia, é uma cidade que tem pouquíssimos voos para lá. E por isso a gente está falando desse merchan gratuito, Gol, Azul, estamos juntos. Tem pouquíssimos voos, então assim, é mais caro de ir porque são passagens mais restritas, em 2016 eu fui no voo da equipe, para você ter uma ideia do quão restrito é. Eu travei, velho. Mas tudo bem, então deixa eu trazer, porque a gente não vai cortar esse vídeo, nós vamos direto. Você falou que periculosidade não tem periculosidade nenhuma. Em 2016, como é que eu fiz por aí? Chapecó é uma cidade, ela é minúscula a cidade. Só um minuto, isso vai virar meme. Eu travei, mano. Isso vai virar meme. O vídeo de ontem matou a gente. Vocês não tem noção. Justamente porque eu fiquei com o vídeo de ontem na cabeça, eu fiquei vendo o tempo e me perdi. A cidade de Chapecó, ela é minúscula, ela se compara com cidades extremamente simples no interior de São Paulo. Você vai jogar campeonato paulista em cidades muito mais agitadas e populosas que Chapecó. Isso não é ruim, então, gente. Não é uma crítica. Ele só está descrevendo. É uma cidade... Pitoresca, é uma cidade pacífica, calma. Sim, sim, sim. É uma cidade pequena, de maioria de torcedores de Grêmio internacional, porque ela fica muito mais perto de Porto Alegre do que de outras capitais. Então, se você ver, numa das avenidas que tem lá na cidade, você vê uma loja do Grêmio no meio da avenida, como se fosse... É, como se fosse o tio da cidade. A Paulista de lá é uma loja importante da cidade. Ela tem um terminal de ônibus em que, se não me engano, tem uns 10 ou 12 ônibus de lá que são todos os ônibus que a cidade tem. E todos os ônibus saem de lá e voltam pra lá. Então, se você está nesse ponto, a rodoviária está aqui. Você quer vir pra cá, o ônibus você vai pegar, você vai descer na rodoviária, você vai pegar o outro ônibus que vai pra outro lugar. Não tem um ônibus que circule a cidade inteira, que varra a cidade. Não existe isso. É uma cidade... Pelo menos não existia naquela época, né? Isso, pelo menos nos últimos dois anos, não existia. Eu peguei esses aplicativos de você dormir no quarto de alguém que tem uma casa lá, porque era mais barato. Eu precisava de duas noites. Eu paguei R$90 pelas duas noites. Então, assim, eu reservei um quarto na casa de alguém. Eu recomendo que você faça isso se você estiver indo com o orçamento mais apertado. pra almoçar no dia do jogo, eu fui em um shopping que tem lá em Chapecó. Grande? Não. Era um shopping simples que você... Aí eu fiquei perto da universidade de Chapecó, lá tem um nome universidade, não sei exatamente o nome, mas tem uma universidade. Eu fiquei um pouco depois dela. Eu tive que pegar um ônibus, ir pra rodoviária... Pra rodoviária não, mas pro terminal de ônibus, pegar um outro pra ir pro shopping, pegar outro do shopping, voltar pra rodoviária e a minha sorte é que o estádio fica a duas quadras desse terminal de ônibus. No terminal você consegue ver a beiradinha do estádio ali em cima. Então, é bom, porque já que todos os ônibus da cidade vão pra lá, você pelo menos pega e vai caminhando até lá. Em 2016 eu comprei o ingresso lá mesmo, no dia do jogo. Em 2017, se não me engano, eles venderam online, porque eu não me lembro de estar comprando o ingresso e eu fui no jogo. Então, eu acho que eles venderam online o ingresso. Outro momento sensacional. Dois momentos sensacionais. Eu travei, mano, e agora? Eu lembro de ter comprado, eu devo ter comprado o ingresso, porque eu fui no jogo. Eu comprei e eu não lembro. Claramente você não pulou o portal nem nada disso. A gente foi de carro e a gente em nenhum momento foi até a arena comprar o ingresso. Ou foi. A gente virou a noite na estrada. Eu realmente não lembro de muita coisa daquele jogo, porque foi um jogo que o São Paulo estava brigando pelo rebaixamento, enfim. Brigando contra, né? Brigando contra o rebaixamento. É, porque você falou brigando pelo rebaixamento. A gente não quer brigar pelo rebaixamento. Não, não, não. pelo rebaixamento. Mas ainda assim, por ser uma cidade pequena, se você decidir almoçar em algum lugar fora que não seja necessariamente um shopping, eu prefiro você ir para o shopping, porque lá você tem os lugares, os restaurantes que tem preços tabelados do Brasil inteiro, fast food na maioria das vezes, e ainda assim os restaurantes costumam ter um preço meio padrãozinho e você pode escolher. Se aquele for caro, você tem o outro, o outro, o outro. Em Chapecó, assim como nessas cidades pequenas, você vai ter sempre ali um barzinho, uma portinha, algum lugar que você consiga se alimentar bem. Nesse terminal de ônibus que eu falei, ele tem alguns comércios por ali em que você pode ou lanchar ou até almoçar mesmo de uma maneira melhor e fica a duas quadras da rodoviária. E uma vantagem de interior é normalmente a comida desses restaurantes aqui, normalmente são muito boas, né? Quase sempre você encontra... Eu não experimento isso. É, mas normalmente quase sempre você encontra comida caseira. Eu adoro esses restaurantes de cidades menores que você encontra comida caseira e, cara, o nome já diz, né? Comida caseira. Esse sentimento familiarizado e ainda uma outra cultura. Quer dizer, uma cultura muito sulista pelo que você falou, né? Sim, sim. Extremamente. O lado difícil se você for com pouco tempo a se planejar é que se você pegar um ônibus aqui em São Paulo, o ônibus passa a cada cinco minutos, você pega e entra. Eu fiquei, se eu não me engano, foram 40 minutos esperando o ônibus. Isso não foi mais para ir do shopping para o terminal para ir para o jogo em 2016. Nossa. Porque era domingo e domingo já funciona menos ainda, funciona com umas pausas maiores. Mesmo com o jogo, a cidade não para por causa disso. A cidade abraça a equipe, mas a cidade não para por causa do jogo. Então, eu saí do shopping, fiquei no ponto de ônibus que tem em frente ao shopping e o ônibus não passa. E é um ônibus que vai passar lá e ele demora para passar. Se você perdeu o primeiro, vai ser um problema. Então, planeje-se muito com horário, se você estiver nessa situação, não estiver de carro nem nada. E é fácil achar tipo o carro por aplicativo ou... Quando eu fui, eu tentei abrir aplicativo de táxi, assim, não tinham em 2016. De aplicativo, eles não atendiam em Chapecó. Então, era um... Então, assim, gente, já viu. É um lugar realmente bem de interior. Para quem estiver indo para a Arena Condá, hoje eu imagino que algum deles deva ter chegado lá, não é possível. É, imagina que sim, mas assim, é interessante quem for, tenta ir com o tempo para poder curtir essas peculiaridades, porque é muito legal, eu falo assim, o que a gente faz o visitante, porque é um convite para as pessoas acompanharem o São Paulo e essa coisa que a gente tem de ligação, é como se a gente pudesse ver as batalhas do clube em outros lugares, mas principalmente para conhecer a cultura desses lugares. É um dos objetivos do site a gente fazer esses vídeos visitantes com vídeos mesmo, né, com a gente na cidade, conversando e tal, mas isso vai depender de muitas coisas acontecerem para que a gente consiga fazer a cobertura dos Jogos São Paulo todas. Vai depender do crescimento do canal para que a gente possa fazer isso, ir com a equipe, fazer um vídeo em cada lugar, porque o futebol pode trazer cultura e já dá para perceber que Chapecó é um lugar que vale muito a pena conhecer. Sim, e o aeroporto ele fica um pouco afastado da cidade, ele é uma dessas cidades que tem um aeroporto um pouco afastado, a gente citou Belo Horizonte, não é tão afastado quanto Belo Horizonte, tem Curitiba, assim também em Caricampinas, o Viracopos é longe, o de Curitiba também fica lá em São José dos Pinhais, se não me engano, é o nome da cidade, Chapecó é longe e tem um ônibus só que passa lá, sai lá do terminalzinho, vem passando, te pega no aeroporto e vai embora. Eu quando eu cheguei, eu não sei porque eu demorei tanto, eu acho que eu achei que tinha algum aplicativo que eu pudesse pegar e aí eu não tinha, aí o taxa estava meio caro, eu não lembro porquê, mas eu demorei muito e eu fui chegar na casa da pessoa que eu reservei muito tarde e quando eu peguei esse ônibus para chegar lá no terminal e aí eu vi que do terminal para a casa dela vindo o mapa que não era longe, eu falei, pô, acho que eu vou de repente pegar um táxi, vou conferir aqui quanto é que é e eu lembro de abrir e não ter e aí eu falei, tá, então acho que eu vou pegar o ônibus mesmo que assim eu economizo um pouco de dinheiro, eu cheguei 10 e pouco assim eu economizo um pouco de dinheiro, ele não tinha outra opção, mas é, eu ia jogar no cartão e depois eu via, mas porque eu ia mudar outra coisa que você não deve fazer, tá gente, qualquer pessoa que tem um mínimo de educação financeira, caso que a gente não tem tanto, porque a gente é muito passional, o Gabriel não tem nenhum, tá, assim, o Gabriel é aquele cara que está sem dinheiro nenhum porque ele se comprometeu numa viagem, o São Paulo ganhou, ele empolga e compra... No ano passado, no ano passado eu estava desempregado e eu não tinha dinheiro para ir e aí ninguém queria ir, o meu amigo me mandou uma mensagem na semana anterior ao jogo e falou a gente vai de carro e tem gente interessada mas eu sei que você quer ir, eu vou falar com você, eu falei, mano, me dá três dias para te responder e eu vendi os negócios que eu tinha em casa e fui para o jogo, eu peguei o dinheiro e os negócios que vendi... do jeito que você fala você parece um manico, ele vendeu coisas que eram coisas vendíveis, eu saio vendendo televisão... Não, é que do jeito que você falou, vai virar meme esse vídeo, esse vídeo vai ser... A minha mãe coincidiu quando o meu amigo me mandou uma mensagem, minha mãe está fazendo arrumação em casa e achou umas caixas lá com coisas... Vem assim, o Gabriel é muito empreendedor quando precisa ir para o estádio, mãe, vai precisar disso? Não, então eu vou vender, vou vender, é, não, é empreendedorismo, mas você vai vender para quê? para guardar dinheiro? Não, não, porque eu estou indo para Chapecó. Eu fiz isso no ano passado, eu fiz isso contra Chapecó, Chapecoense e Botafogo, acho que foi no mesmo mês, intervalo de 10 dias, vamos fazer um bazar para o ensino, você sabe? Eu fazia, eu vendia as coisas. A Arena Condar, aliás, esse jogo da Chapecoense, uma mera curiosidade, o jogo foi no domingo, em 2016, o jogo foi no domingo, na quarta-feira, eles se classificaram para a final da Sul-Americana, no domingo, eles enfrentaram Palmeiras, aqui em São Paulo, e na terça-feira aconteceu o acidente, que hoje que nós estamos gravando esse vídeo completa dois anos. É verdade, inclusive estava caindo uma chuva muito forte lá, e aí uma menina colocou no Twitter a relação da cidade com a chuva, e com o evento, um evento muito triste, marcante, que, eu não vou falar que assim, a Chapecoense só está no mapa por conta desse acidente, mas obviamente que esse acidente trouxe a Chapecoense num nível mundial de conhecimento, as pessoas conheceram, ainda mais porque tinham conquistado um título importante, foram para a final, foram para a final, de um título importante, com a defesa do Danilo, que era, que gostava do Rogério Senna, que era fã do Rogério Senna, enfim, muito trágico. A Arena Condada, para quem for, São Paulo fica atrás do gol, a torcida visitante fica atrás do gol, depende da torcida visitante, eles liberam ou metade daquele setor ou o setor inteiro, por ser um estádio muito pequeno, a visão atrás do gol não é tão ruim, porque você está, você consegue quase pegar o goleiro pelo pescoço, é um pouquinho assim, elevadinho. Outra coisa que a gente não recomenda. Não, não dá para pegar, é morte falar. Mas a gente não recomenda mesmo quando dá. Ela é um pouco elevada, não é tão legal ficar ali embaixo, porque aí a visão fica quase, fica muito próxima da linha do campo. É legal você ficar o mais alto possível, para você ter uma visão um pouquinho mais ampla do estádio. E aí gente, isso é muito gosto, quando eu era moleque, quando eu era muito criança, meu pai me levava no estádio, eu queria ficar perto dos jogadores, porque quando você é muito criança, você quer ver os jogadores de perto, e você está encantado, mas quanto mais na linha do campo que você está, pior é para o entendimento do jogo, entendimento tático e tal. Isso é uma coisa que o Gabriel mesmo torcendo absolutamente, aliás, o Gabriel é uma pessoa difícil de se encontrar no estádio, porque ele normalmente está muito focado, normalmente com a cara fechada, é assim, muito. Principalmente quando o São Paulo não está numa fase boa que acontece muito, infelizmente, nesses últimos anos. Não, eu estou brincando, é um cara amigável, mas assim, ele é um cara que o jogo está acontecendo, ele está extremamente focado em enxergar essas coisas. E para enxergar essas coisas, você precisa ter uma visão, tanto que ele fica muito alto na arquivacada. Sim, mas assim, mesmo para quem não gosta de ver isso, para ver o jogo como um todo, para você conseguir ter uma visão legal de todo o campo, é melhor você ficar um pouco mais em cima do que colado ali embaixo. Tem estádio que, o Morumbi mesmo, antes de rebaixar, no setor terra, você perdia uma parte do campo, você perdia um... O cara que fez uma jogada pela lateral, você não estava vendo. Então assim, e... Você tem uma ideia, é um estádio que ele é mais acanhado, até porque ele é menor em termos de tamanho mesmo, de altura, do que a Vila Belmiro. Então, ainda assim, na Vila Belmiro, no setor visitante, você tem pontos cegos dentro do setor visitante. Na Arena Condá, não. Você consegue enxergar bem todo o campo. O que você falou? Não, eu ia perguntar assim, e aí assim, para sair do estádio, tranquilo... Tranquilo, eles seguram até menos tempo do que os visitantes de uma maneira geral, segura meia hora, no máximo, e eles liberam, porque a polícia, no fim das contas, ela segura, aí você sai e as pessoas não foram embora ainda, porque... É um acontecimento na cidade, estádio pequeno. É, porque na pior das hipóteses, todo mundo tem que descer duas quadras dali para pegar o ônibus e você está descendo do estádio, você praticamente só pode ir para lá, menos que você tenha algum lugar próximo para ir e tenha alguns barzinhos por ali. Então, você vai encontrar todo mundo de qualquer jeito. A diferença é que ninguém arruma confusão, ninguém fala nada, é um lugar bem tranquilo nesse sentido. Ainda assim, a gente sempre recomenda por respeito ao adversário, isso a gente vai falar em todos os visitantes. Quando vai para o estádio, quando você vai para a casa de um rival, até uma questão de etiqueta, de educação, por mais que a gente seja contra fair play, etc, tem coisas que a gente respeita, porque são coisas que a gente gostaria que outras torcidas respeitassem aqui. Não vai com a camisa, sabe? É o que a gente sempre fala, é só porque não é o seu território, você não é o andante daquele jogo. Entendeu? Vai na sua, chega no seu setor, você coloca, então tudo bem. Podemos falar que o São Paulo é até bastante amigável para quem vem de fora do Morumbi para torcer para outras equipes. Às vezes a gente fica ali no posto da Jorge João Saad, tem gente de outras torcidas ali e não tem confusão. Inclusive com torcidas que se você fizer o oposto lá, vai dar problema. Vai dar problema. Então assim, nossa torcida é muito pacífica. Ainda assim, eu não consigo imaginar torcendo para outro time, mas eu não recomendaria uma pessoa que torce para outro time fazer isso aqui, porque é uma questão de respeito. Então leva a sua camisa, meio escondida. Cria essa, aliás, até uma coisa legal, cria essa cultura na sua cabeça por uma questão até de logística. Uma vez você pode esquecer e estar em um lugar que não é legal. E alguma vez você pode ir em um lugar que é legal e por alguma razão não ser legal. Por exemplo, durante o jogo aconteceu alguma coisa, um fato que pode deixar as pessoas irritadas, que nem se é um polo esporte que teve um fato que deixou ali a coisa um pouco mais tensa por conta de um imbecil. enfim, é isso. E aí só para terminar, Chapecó, por ter poucas opções de voo, não ser BH, não ser Rio, para você ir, você tem que pegar ou alguma promoção muito boa, porque é caro para ir para lá. E para ir de ônibus, é até ruim você ir de ônibus, porque a passagem de ônibus é praticamente tão cara quanto as passagens aéreas. E você não tem conforto nenhum e a viagem é longa, 24 horas. Não, não, a viagem é, acho que são 15, ou 16, ou sei lá. Só? Porque você falou de carro 12? É, mas eu acho que de ônibus não dá tanta diferença, é mais pela logística, porque na maioria das vezes quando eu fui de carro a gente passou por Curitiba, eu acho que tem um caminho mais rápido do que você ir por Curitiba. Entendi. ainda assim, caro, extremamente demorado, não lembro quantas horas são, mas e poucas opções também. E aí a melhor das hipóteses, para você ter um pouco mais de opção, é você ir Chapecó, Curitiba e Curitiba-São Paulo, que também te quebra em logísticas de todas as maneiras. Você vai gastar bastante. Se você for, por exemplo, um domingo, como a gente gosta de fazer alguns outros jogos, ah, volto do jogo direto e vou para cá, e vou para o trabalho, vou para São Paulo direto. Nem tem ônibus depois do jogo, então... Você vai, tem que ficar lá. É, é uma cidade de difícil acesso, digamos assim, mas por ser longe, ser mais interior mesmo. Então é isso, gente. A gente sempre esclarece. Os vídeos visitantes, eles têm como escopo mostrar como são esses estádios. A gente não vai discutir a escalação, isso a gente vai fazer numa live que acontecerá no sábado, na véspera do jogo. Ou não, dependendo se os erros administrativos não tiverem... Não pode passar a segunda? Para ter a live no sábado. Pode, não, tá bom. É live no sábado, vamos manter a live no sábado. Os erros administrativos a gente vai gravar agora, então assim, já perceba que a nossa expressão mudou de alegria para tristeza, porque agora a gente vai gravar um vídeo nesse momento, agora a gente vai terminar esse vídeo, tomar uma água, respirar, porque agora a gente vai falar de todos os problemas administrativos do São Paulo de 2013 até agora. Talvez tenha que fazer em duas partes, por causa de um cara chamado Carlos Miguel Aydar, que foi um dos, se não o pior, presidente da história do clube. O Ale, ele contesta por causa do presidente que fechou o clube de 35. E olha lá, e olha lá, e a hora que ele falou, ele ainda parou para pensar e falou, se bem que, então vocês imaginam, nós vamos ter que falar dessa pessoa e aí isso acaba entristecendo a gente. Tá bom? Mas é isso, muito obrigado para a galera que está assistindo esses vídeos dessa semana que está tendo vídeo todo dia, não percam a promoção cultural que está no vídeo do concurso cultural, eu falei o quê? Promoção cultural. Promoção não, é concurso cultural, não se esqueçam disso. e continue acompanhando, curtindo, assine as notificações e compartilhe também esse trabalho com outros São Paulinos ou pessoas de outros times que sejam amigáveis e que gostem de discutir o futebol numa boa. É isso? Um abraço para todo mundo e vamos São Paulo!